Um amigo, que pudesse ver o que eu sinto Te mostrar de vez o que eu digo Não quero ter um lance de momento Tentar brincar com o teu sentimento Tenta te encontrar o seu bem aqui dentro Minha, tu é a mais linda Que eu já vi na vida É a minha querida Eu quero vencer Vamos comentar aí galera, qual é a salve salve A Alexandre Calazão, salve salve Guilherme Oliveira, tome Salve salve